Processos em papel transformado em arquivo digital? E nada! Com as mudanças da tecnologia e os servidores cada vez mais conectados no Superior Tribunal de Justiça, foi preciso inovar o sistema eletrônico, que já existia no tribunal. Na verdade, o que a gente queria era uma ferramenta que deixasse o nosso usuário feliz. E tínhamos também uma grande preocupação em aliar tudo isso a uma ferramenta que também fosse robusta do ponto de vista das regras de negócio e o próprio da gestão documental. Este é o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Na verdade, o SEI é um sistema capaz de envolver todas as unidades dentro da Coordenadoria de Desenvolvimento, pela própria função que ele tem de trâmite e fluxo de processos. A plataforma foi escolhida para substituir o antigo sistema de tramitação processual, o chamado Fluxus. Ele era um sistema que as regras de negócio eram mais próximas das práticas que eram utilizadas no papel. Então ele era um sistema mais protocolar, mais conservador do ponto de vista da instrução processual. A manutenção era muito constante, então a gente tinha muita indisponibilidade no serviço e vários recursos, recursos novos também foram implementados com o advento do SEI, com a utilização do SEI. O sistema anterior caía toda hora, a gente estava elaborando um documento e ele caía. Eu noto que o SEI é mais estável, ele tem uma plataforma mais estética, mais agradável também e ele é mais intuitivo também. Você consegue deduzir algumas ferramentas, o nosso manual também foi muito bem elaborado, ele ajuda bastante. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu recorro a ele. O Guia Prático do SEI foi elaborado com o objetivo de oferecer aos usuários um passo a passo bem rápido e objetivo para o uso do sistema SEI. Esse guia, ele segue a mesma filosofia que o TRF da Quarta Região implantou, cedendo o SEI. Então, assim, nós produzimos o guia com base no manual do Poder Executivo e nós também estamos disponibilizando a todos os órgãos que utilizam o SEI e que manifestaram interesse em utilizar o guia prático do SEI também. O maior ganho que eu vejo hoje em relação ao SEI é a possibilidade de você errar um processo. Se você incluiu um documento erradamente, trocou o arquivo, ele permite que você altere, exclua e mantenha um documento, um processo íntegro, limpo. Se eu tinha que coletar uma assinatura e depois passar por um processo de digitalização e guarda do documento físico, agora não. O documento, de fato, é eletrônico e ele fica armazenado em uma ferramenta com um processo de assinatura eletrônica. E fora a redução dos recursos, né? Antes a gente tinha que imprimir essa ata, a unidade poderia não aceitar o texto, aí tinha que imprimir uma nova ata com esse novo texto, então reduziu também o uso de recursos como papel, tinta da impressora. Na hora de fazer a criação do despacho, a gente tem uma ferramenta no SEI que eu linko esse número aqui dos despachos que já estão no processo e dessa forma eu consigo criar o link para poder acessá-los. Antes eu trabalhava com um processo aberto, um processo inteiro aberto em PDF e eu criava o meu despacho fazendo referência às folhas desse processo. Agora a gente pode relacionar os processos de contratação com os de pagamento e a gente pode, tudo que estiver relacionado a essa contratação, a gente pode estar linkando aqui e encontrando fácil o processo que gerou o outro, entendeu? Então isso para a gente também que precisa de pesquisas rápidas e fáceis e ágeis, isso aqui também foi muito bom. Então se o ministro pede uma informação, a gente consegue prestá-la de uma maneira rápida, coisa que a gente tinha que anotar a demanda, procurar primeiro, às vezes até ligar em outras unidades para ter a resposta e só depois dar o retorno para o ministro. Reabrir e concluir processos a qualquer tempo, possibilidade de upload de arquivos com até 100 megabytes, ter acesso remoto. Dentre esses recursos é a utilização de dispositivos móveis para o servidor poder utilizar o sistema até mesmo do seu smartphone, de tablets, da sua residência. A possibilidade de trabalhar simultaneamente com o mesmo processo, sem precisar tramitar esse processo para outra área. Controlar prazos e compartilhar conhecimento e práticas com o público externo. Como é um sistema web, a gente consegue disponibilizar um link para que esse usuário faça o seu cadastro. Ele tem que estar de acordo com um determinado documento elaborado pela coordenadoria de gestão documental. E a partir daí ele consegue ter acesso a documentos específicos. Então no procedimento licitatório, por exemplo, a gente consegue fazer com que as empresas façam essa assinatura sem ter que vir aqui. A celeridade e otimização das atividades com o SEI trouxeram bons resultados. Olha só, em um ano de existência, quase 36 mil processos já foram gerados no sistema eletrônico de informações. Documentos, mais de 181 mil. Documentos recebidos e inseridos na plataforma, pouco mais de 138 mil. E processos em tramitação no SEI, mais de 9.700. Ah, lembrando que só a implantação do SEI gerou economia de 23 milhões de reais. Neste primeiro aniversário de implantação do SEI no Superior Tribunal de Justiça, eu não poderia deixar de agradecer a alta administração do tribunal, que não mediu esforços e que também depositou confiança na Secretaria de Documentação. Hoje nós estamos vendo o SEI render belos frutos, com os usuários mais satisfeitos e uma vida institucional mais dinâmica e produzindo a todo vapor. Parabéns ao Superior Tribunal de Justiça, que venham muitos mais anos de aperfeiçoamento e de busca pela excelência, sempre voltado na satisfação dos nossos usuários. Então nós temos muito que comemorar, estamos muito felizes. Viva o SEI! Viva o SEI!